Olá amigos orquidófalos, meus amigos apaixonados por flores, por orquídeas Seja bem-vindo ao meu canal Hoje eu estou aqui no meu orquidário, filmando o meu dendróbio Que está florido No vídeo anterior eu fiz um... Eu filmei ele e falei que ele estaria abrindo flores brevemente Eu filmei as hastes florais dele Quem assistiu o vídeo aí lembra Teve algumas pessoas que até me pediram para mim filmar quando estivesse aberto Então por exemplo Este dendróbio, eu vou filmar aqui para vocês como é que é o pseudobugo dele Ele começa fino aqui, aí ele dá uma engordadinha E ele afina aqui em cima E logo aqui em cima é onde que saem as hastes florais, está vendo ali? E a curiosidade dessa planta A curiosidade desse dendróbio É que ele surgiu brotação nova No início desse ano ele surgiu a brotação nova E o que acontece aqui nesse caso É que a brotação nova não deu hastes floral não Todas as hastes florais que eu estou com ela aqui Eu tenho essa aqui com vinte e duas Com vinte e duas flores Já... Essa última aqui está acabando de abrir Essa com vinte e duas Não, perdão Não, perdão Essa aqui está com dezoito flores abertas E essa outra aqui com vinte e duas Totalizando quarenta flores E tem essa daqui Esses botões aqui ainda vão abrir Nesse outro bulbo ali E tem mais essas duas aqui Mais essas duas aqui que estão abertas Aquela ali está até virada para baixo E tem aqui mais um botão ainda para abrir Mas o curioso aqui É que Elas surgiram no ospiceu do bulbo antigo Onde já tinha florido Está vendo aqui? Aqui já tinha havido uma floração Aqui já tinha havido outra floração Aquele ali ó Já tinha havido ali outra floração E surgiu a haste Inclusive aqui está com vinte e dois Botões Aí pessoal Essa daqui também Já tinha havido uma floração Nesse pseudobulbo aqui E já tinha havido outra floração aqui ó E agora estou com essa haste floral aqui Vou focar para vocês verem Ele é um dendróbio super cheiroso Muito perfumado Muito perfumado E Eu mesmo faço esses cachepós aqui ó Aí o que que eu faço? Ele está plantado em um vaso plástico Eu coloco ele dentro, está vendo? Lá dentro do cachepó e penduro Eu também faço a alça Eu também faço a alça Este ganchinho aqui Para que serve este ganchinho? Este ganchinho serve para colocar a placa de identificação da planta A identidade da planta vai aqui Além da Além do nome Você pode especificar aqui Local Sombreamento Rega E tipo de adubo Que essa planta Necessita Assim com todas as outras orquídeas Eu ainda não organizei Está sem a placa de identificação Eu comprei este dendróbio Lá no orquidário Quando eu comprei ele, ele estava florido Então ele veio e perdeu Já tinha acabado a sua floração Aí surgiu esses novos brotos Aí eu até tutorei Está aqui esses brotos Está vendo aqui? Achei que era eles que iam florir Tem outro aqui Está vendo? Tem mais São um Dois Três Quatro Ele deu quatro bulbos Novos E nenhum desses quatro veio a florir Quatro Não, cinco Ele tem cinco bulbos novos Todos que estão aqui com a Com a Com a estaca Aqui ó Esses dois aqui Mais este aqui São brotação nova E eles Não floriram Quer dizer, não surgiu a arte floral ainda Os que vieram a arte floral são os bulbos antigos Ainda bem que eu não tenho costume de ficar cortando, né? Senão eu tinha perdido aí minha floração deste ano Mas a planta A planta está A planta está saudável Eu tenho que tratar alguns fungos Eu não sei se é fungo É uma pinta Negra que apareceu Está vendo? Tem outro aqui Isso pode ser um fungo Mas eu estou vendo que ele não está Ele não está estendendo não Ele está Ele está Ele está paralisado aqui Porque se eu ver que ele está passando para as outras folhas aqui Acontecendo ou aumentando Eu vou ter O que mais me preocupou foi nessa folha aqui, ó Ó Não sei se é essa que eles falam que é a tal da podridão negra Mas é verdade Uma coxonilha não é E esse como aqui é um bubo novo Essa folha aqui realmente me preocupou um pouco, está vendo? Aqui, ó Ela chega até a mancha aparecer do lado de cima Mas Até Já ouvi algumas dicas Na internet aí sobre a Sobre como cuidar disso aqui Aí Eu estou até pensando em comprar um defensivo Para mim Eu tenho até óleo de ninho aqui Mas não sei Se só ele vai resolver Ou se eu preciso de acrescentar mais alguma coisa Porque é uma planta maravilhosa, né? Merece Merece aí meu cuidado Então Eu queria compartilhar isso com vocês Aí você que está gostando aí do meu vídeo Eu já tenho meus amigos aí Que me acompanham aí Que sempre Deixam lá seu comentário Sempre Sempre dá um seu Seu like aí no meu vídeo Então não se esqueça não Você que está assistindo aí Está vendo o vídeo Dê like aí Pode deixar seu comentário Que eu souber O que eu souber Eu puder te informar Eu vou te informar E assim a gente vai aí Trocando Opiniões, informações Aí está aí para vocês Eu 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 esqueci agora A espécie deste Dendróbio Na verdade Quando eu comprei ele Ele estava sem a placa de identificação Mas o rapaz falou comigo E eu esqueci de anotá-la Mas não tem problema não Depois eu Se alguém souber aí Pode me falar também Mas Eu se eu voltar lá na orquidária também Eu pergunto O rapaz lá Ele é uma planta muito boa Para você ter aí Na sua coleção Ele É um Dendróbio Muito cheiroso Muito cheiroso mesmo Uma planta maravilhosa Fica aí ó Que arranjo lindo ó Pena que não está todo florido né Imagina se tivesse Mas ainda vai ficar Mas ainda vai ficar Eu pretendo ver ele todo Cacheado de De haste floral aqui Quem sabe ano que vem né Que Deus nos dê saúde aí Para poder Contemplar essas Maravilhas Como eu disse não está todo aberto né Essa haste floral que ainda não abriu As que estão abertas aqui são 42 flores O meu nobile ainda está aqui com duas flores abertas ó E esse também está plantado aqui nesse cachepó ó Plantei nesse cachepó aqui Ele estava lá na minha varanda Mas ele trouxe ele para cá porque Agora ele vai perder essas flores aqui E vai vigorar os seus brutos Está vendo? Ele está com brotação nova Para ano que vem ele está florido de novo Tem essa outra espécie de Dendróbio aqui Esse aqui eu ganhei de um amigo meu E está com essa brotação nova também Mas o que eu quero aproveitar para mostrar para vocês aqui Deixa eu pegar aqui Ah tá Não poderia deixar de faltar né Mostrando aqui ó para vocês ó Meu cataceto O cataceto está aqui florido Ou seja está desabrochando agora Deixa eu pegar aqui melhor aqui Para ver se ele Aparece mais na Na filmagem aí ó Esse meu cataceto Ele está Deixa eu mostrar assim Talvez mais no claro aqui Ó Deixa eu ver onde que vai ficar mais acima Vai ficar mais bonito Assim vai dar para vocês verem melhor Trouxe aqui do lado de fora do orquidário para vocês verem Está plantado aqui no vaso plástico Está desabrochando agora Está vendo? É uma haste de flor masculina Ele vai abrir aqui vinte e duas flores E já está com mais duas hastes florais vindo ó Este é um cataceto que dá aqui na minha região A gente encontra muito aqui nos coqueiros Nos pés de macaúba Eu costumo encontrar também nas árvores Até no centro aqui da cidade aqui Tem nas árvores Aqui no bairro tem Nas palmeiras fênix também surgem Eles são um cataceto muito comum aqui na minha cidade Eu não sei se esse é o barbato Ele tem um labelo assim meio parecido uma escova E ele traz aí na sua Nas suas sépulas Uma Não sei se vai focar Ele traz aí uns traços Marronzado Entre meio verde E é uma planta Para mim Maravilhosa Bom pessoal Era estas As minhas Novidades Aqui ó Ele fica pendurado Um sombreamento de setenta por cento Repara que fica até um pouquinho escuro aqui debaixo Até porque ainda não bateu o sol da manhã Aí ele fica aí pendurado aí ó Eu tenho Eu tenho Mais um aqui que vai florir É o que está plantado no coco Mas não preocupa não Quando florir eu vou fazer outro vídeo Está bem enraizado já É o que eu plantei no coco Está vendo? E ele está com uma arte floral aqui Provavelmente umas trinta flores ó Está um pouco escuro aqui porque está bem cedo E também porque o sol não bate aqui Então para ficar mais claro eu teria que Caçar uma posição melhor Para me filmar Mas acho que vai dar para me mostrar Deixa eu ver aqui Eu tenho que colocar alguma lâmpada aqui para dar claridade Enfim Mas esta é a planta Acho que vai dar para vocês verem A brotação nova dela é a arte floral dela Plantada aqui nesse coco Agora vai dar para vocês verem lá Está vendo? Porque eu mostro para vocês aquilo que deu certo para mim Porque se deu certo para mim pode ser que dê certo para vocês também Aqui Eu vou até tirar para vocês verem Eu fiz esse arranjo aqui ó Eu plantei este cataceto aqui Num disco Eu fiz esse disco de De madeira, está vendo? Olha lá, uma bolacha né Aí eu fiz um trouxa de esfagno E fixei E ele já está aqui com as suas haste floral Olha aí como é que está plantado Posso virar que não caia Olha Viu? Não cai nada, está bem preso Coloquei este tecido aqui em volta E me parece que ele está gostando Vou mostrar de longe Olha Aí eu deixo ele aqui pendurado Deixa ele penduradinho Agora eu quero mostrar para vocês também Eu creio que é uma Catleia nobilo Que eu comprei já faz algum tempo Só queria deixar uma dica para vocês Da madeira de cansanção do campo O quanto ela é boa para o enraizamento das suas orquídeas Reparem Olhem isso E Curiosidade Aqui ainda não foi nenhum tipo de adubo não Olha o broto novo Quando eu comprei ela Ela não tinha nenhuma raiz Agora olha isso Totalmente enraizada Quando eu comprei ela Ela veio amarradinha E o toco está rachado Ele poderia não estar rachado Ele poderia estar inteiro Ele poderia estar inteiro Aí seria melhor ainda Mas No lugar que ela está rachada A raiz não grudou A raiz não gostou muito não Mas aonde que tem a casca Olha isso Ficou bem enraizada Ela chegou aqui Quando ela viu que a casca tinha acabado Ela tornou Voltar para a casca Então fica aí a dica O tronco O tronco O tronco Do campo Para a sua Catleia Nobillor Ok pessoal Ok pessoal Quero finalizar aqui mostrando a Aí eu deixo ele Pendurado bem lá em cima Bem próximo lá da claridade Olha lá Já está ali Aí ele fica pendurado aqui Ok Ok Bom eu quero finalizar aqui mostrando o meu Perdão Mostrando aqui meu Dendróbio Da mesma forma que eu comprei ela eu Eu cultivo Adubação Eu coloquei aqui um pouquinho de adubo mineral misto Bem no cantinho Só este Agora Eu também coloquei algumas bolinhas de osmocote Eu creio que o osmocote É muito bom Mas enfim Quero deixar meu abraço E meu carinho para vocês Até o próximo vídeo Tchau tchau